A dureza, mais alto! Eu quero aqui vovó um paletó de lã pra lhe proteger do frio. Ei, criança, salve a chara, criança. Preta velha agradece a vó e me enxerga, meu filho. Bimba, rei, bimba, cantava vovó Enquanto trabalhava sacudia o pó Bimba, rei, bimba, cantava vovó Enquanto trabalhava sacudia o pó Preta velha tá contente Zinha, zinha, lhe deu paletó Preta velha sorridente Porque moça branca gosta da vovó Bimba, rei, bimba, cantava vovó Enquanto trabalhava sacudia o pó Bimba, rei, bimba, cantava vovó Trabalhava sacudia o pó Lá no céu a lua brilha Pelo caminho vai só Rezando por seu netinho Levando seu paletó Olha, bimba, rei, bimba, cantava vovó Enquanto trabalhava sacudia o pó Bimba, rei, bimba, cantava vovó Enquanto trabalhava sacudia o pó Preta velha tá contente Zinha, zinha, lhe deu paletó Preta velha sorridente Porque moça branca gosta da vovó Olha, bimba, rei, bimba, cantava vovó Mas lá no céu a lua brilha Pelo caminho vai só Rezando por seu netinho Levando seu paletó Olha, bimba, rei, bimba, cantava vovó Enquanto trabalhava sacudia o pó Na sua fé eu vou caminhar Enquanto trabalhava sacudia o pó Preta velha tá contente Zinha, zinha, lhe deu paletó Preta velha sorridente Porque moça branca gosta da vovó Olha, bimba, rei, bimba, cantava vovó Enquanto trabalhava sacudia o pó Viva, rei, bimba, cantava vovó Enquanto trabalhava sacudia o pó Enquanto trabalhava sacudia o pó